E salve, salve, fumetada, que está aqui nesse canal para ver mais um vídeo Desse ponto do Brasil, brasileira, guirrista, da Costa Eretz, que bate no fundo do sul que é o Brasil Então, ó, senta bom na cadeira, prepara o seu nargos, fecha aquela aba lá de treinamento adulto Que eu sei que você estava vendo isso agora Lava sua mão, pode não colar o rockcore, né? Você está ligado, né? E vem, porque hoje é comigo, moleque, daquele jeito E chegamos aqui para mostrar mais uma proposta, mais uma tentativa de delícia Que é a Mr. Lucky Nectar of Gods Vai falar várias línguas, né? Você está ligado que o pai é diferenciado na linguagem aqui Tem várias coisas aqui em português e várias bostas, você está ligado, né? Você está ligado? E a primeira coisa que eu tenho para falar da Mr. Lucky, eu duvido que vocês não saberem, né? Tem gente que não sabe, tem gente que não sabe A caixinha da Mr. Lucky, ao contrário das outras comuns que vem 50 gramas A Mr. Lucky vem com 55 gramas Nossa, mas 5 gramas faz diferença? Faz, faz Dependendo do seu pack, dependendo do seu roster, mesmo como você vai utilizá-la 50 gramas, falta um pouquinho ainda E 55 dá para você aproveitar muito mais E é claro, com preço acessível, com mais essência, show de bola Então vamos lá, Nectar of the Gods, Mr. Lucky Para quem conhece, para quem anda mais antigas assim Vai falar, porra, mocaio, esse nome aí Aham, olha Vocês me conhecem, sabem como eu sou E sabem que eu sou contra marcas utilizarem os mesmos nomes Porém, a gente sempre tem que dar uma chance Para provar e ver se vale a pena Se honra, se faz jus ou não O que tem nisso aqui Então esse é o Primeiras Impressões, Nectar of the Gods Da Mr. Lucky, aqui no Nunca Te Vi Por carvão e vamos conversar Então para quem não sabe, Primeiras Impressões É um quadro muito antigo do canal Que é a gente que deu essa... Esse start de pontapé inicial em quadro de Primeiras Impressões Para quem não sabe o que é o quadro de Primeiras Impressões É o seguinte Pegamos a essência Ou qualquer outra coisa E vamos testá-lo diretamente pela primeira vez Na frente de vocês Ao vivo não, porque nós estamos gravando, né? Mas é a primeira vez que vocês confiam em mim Vocês sabem, né? Então Nectar of the Gods Da Mr. Lucky Yeah Vocês sabem, né? Que tem uma marca gringa, né? Que tinha... Alchemist Alchemist Yeah Que tinha essa essência E vocês falam Nossa, não cai Nenhuma marca se propõe fazer coisa nova Não faz tudo diferente Proposta diferente Não vem as marcas lá fora É um ponto positivo Mr. Lucky que ela já fez Eu mudaria o nome? Mudaria o nome Teve ideias muito boas Precisa jogar um cara para o Mike Gente, aí eu me chama Que eu sou OITAPORRA Foi pesado esse negócio Então vamos lá Caixinha aberta Primeiro vamos usar o cheiro Que é Mr. Lucky Nectar of the Gods Pra vocês Vamos sentir o cheiro Vamos lá Mano, lembra muito, né? Lembra muito, muito, muito Mas eu senti uma diferencinha aqui Que eu vou ver, peraí Nectar of the Gods Pra quem não sabe É uma mistura de Nectarina Que é aquela frutinha que parece pêssego, sabe? Mas ela não tem gosto de pêssego Compo pêssego em si Mas essa aqui Ela tem Uma coisinha diferente Olha o corte Deixa eu ver a mão rapidinha aqui, né? Porque, ó O corte é bem pequenininho Ele é um fumo bem melado Ele não é oleoso Ele é melado mesmo, ó Ele fica bastante A mistura aqui deu uma Uma repaginada Ela deu uma atualizada Na história dela Tecnologias avançadas Da NASA, tá ligado? Da NASA, da NASA, da NASA Deu um boost aí Na essência, melado no tabaco e tudo mais Que promete vinho Agora pesado pra 2024, hein? É, foi o que eu falei É o cheiro de Nectarina E o cheiro de pêssego Mas ela tem uma coisinha a mais Que eu acho Que vai ser interessante Porque a Nectar of the Gods Original da Alchemist Ela tem Só esses dois sabores Só tem essas duas frutas misturadas E acabou Essa aqui Como eu acho Que a Mr. Lucky pensou nisso Não sei Que coisa me corrijam aí Pensou no sol tupiniquino Só o brasileiro Ela tem um Um leve cooling Uma leve refrescância no cheiro Só que eu não sei Se passa pro sabor Então vamos lá Eita Que agora é a hora da verdade, hein? Caralho É, tá um pouquinho aqui um tempinho já Fui falando Fui falando Fui falando Esqueci Aí fui fazer as coisas Enfim É, vocês sabem, né? Tá fo... Parece Já te falo de cara Se você tem saudade Daquela essência Daquele sabor Da o que no celular É muito 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 igual Muito fiel Você consegue sentir Nas suas papilas gustativas Do esôfago Aqui, ó Primeira puxada A Nectarina Você já provou a Nectarina? Geladinha na geladeira Que é uma delícia Aproveita É a época agora Você vai sentir muito bem Que tá indo Quando você puxa Mas quando você sobra a fumaça Aquele retrogosto Aquele gosto que vem na garganta Que vem na garganta Pra fora Assim Do seu Do seu Maxilar Pra frente Do seu burro maxilo Assim Vem no pêssego Porém Tem algo diferente aqui Eu senti Mas deixa eu só confirmar Porque, né? Tem um paladar absoluto Mas vamos ver Se realmente Tá tão absoluto assim, né? Tem Ela tem uma lenda Refrescância Um leve cooling Que pra uma essência Como essa De frutas doces A Nectarina É meio azeda Mas pra uma essência Como essa Que o pêssego Já é mais doce Que ela é mais cítrica Ela fica meio Meio tema Assim Entre doce Um pouquinho Puxado Esse cooling de menta Se eu tiver errado Me corrija Por favor Mr. Lunks E fãs de Mr. Lunks Afins pelo mundo Eu acho que tem um leve cooling Tem uma leve mentinha Assim Que dá uma Dá um bom legal Dá uma coisa muito interessante Uma coisa muito legal E ela tem um sabor assim Meio de Meio de Delícia Meio de amor Meio nostálgico Pra quem sabe Pra quem vim pra review antiga Aqui no canal Nunca te vi O Nectar of the Gods Alkylist Eu não curti tanto Nunca foi um sabor Que nossa Vou comprar pra ter Nunca foi Mas isso aqui Me surpreendeu Muito positivo Justamente Por ter a menta Você consegue Olha Tem uma leve refrescância No fundo Não é aquela menta Que nossa senhora Menta pra cacete Se você quiser Colocar mais um pouco de menta Vai ficar melhor ainda E eu vou fazer isso Vai ficar muito melhor Muito mais legal Mas já é um sabor Você sabe Sabe que você tá no fluxo? Você tá lá aqui Ó Que tá lá No saborzão Aqui No fluxo Ai mano Que senhora que eu sair Aí você vem Daquela puxadinha Ai parceiro É bem louco Ih mano É bom mesmo Não é enjoativo Já Comeu a fruta Não é aquele doce absurdo Também não é tão cítrica Assim Não é tão mentolada Embora eu goste de mais menta Eu colocaria muito mais menta Mas pô É um sabor que A Mr. Lucky Realmente Do fundo do meu coração Me surpreendeu Me surpreendeu mesmo E é difícil É difícil É difícil É difícil É difícil E eu ouvi boatos Algumas vezes Aí Já proveram as Mr. Lucky Assim Que eu já recebi Algumas Mr. Lucky Pra fumar Tudo mais Não fiz review ainda Mas farei De algumas pra vocês verem E muita gente falou assim Nossa A Mr. Lucky não faz fumaça A Mr. Lucky Tipo mano O sabor dura pouco E tudo mais Essa fumaça Tá sensacional E olha que eu Puxo muito menos Qualquer outra influência Qualquer outro youtuber Nesse Brasil brasileiro Vocês sabem disso Já falei isso várias vezes Pra mim Tá no padrão Na medida Na delícia Do sucesso E se você falar Que quer comprar Então tá pra sua cara E aí Estamos aqui então Com a Mr. Lucky Neck of the Gods E pra quem via Os livros antigamente As primeiras impressões antigamente Sabe que a nota Vai de 0 a 5 Caixinhas Da essência do sabor Então 0 pra ruim 5 pra excelente E fica isso aí Então é isso aqui Mr. Lucky Neck of the Gods 4 caixinhas Nossa No cai Mas por que 4 caixinhas É muito bom É tão legal assim Porque pra mim É um fumo doce Eu sou fumo Eu sou fumo Fumo de Ai mas não cai Eu só fumo coisa cítica Eu só fumo coisa que não sei o que Ai não cai Mas não sei o que Não cai Ai não cai Ai não cai Ai não cai Eu só gosto de fumo cílico e menta Pra eu fumar no dia a dia Pra eu gostar no dia a dia É fumo cílico e menta Mas com certeza Com certeza Se tiver um arguile Com o Neck of the Gods A Mr. Lucky Pra mim seria sensacional Então é isso Eu espero do fundo do coração Que vocês tenham curtido Tenham gostado Eu tive uma sequência boa De gravação agora aqui E vai vir mais vídeos Vão vir vlogs Vocês pediram pra conhecer O nosso lounge lá Nós vamos pro nosso lounge Vamos postar O nosso dia a dia do lounge E no bar também Porque a gente trabalha no bar E no lounge E é isso Então fumo metada Vem com nós Minhas redes sociais A paz tá aqui embaixo A minha brilha do Kai Ela tá restrita Ela privada Por conta das normativas Do Instagram Mas vai lá Me segue Vai ser muito bem Assista de coração Me ajuda muito Deixe o seu like Nesse vídeo Compartilha o vídeo Manda pra galera Comenta Vê se você tá inscrito Se inscreva Manda pra mim inscrever Porque o moço Tá de volta moleque É amor Entendimento Informação Principalmente Com imparcialidade Pra vocês Então vem comigo Daquele jeitão É Moleque Nunca mexa Com o celular Vem comigo